Na madrugada fugiu minha marcaridade Deixou suas roupas no armário e foi caminhar Não se despediu da patina, quase que os homens vencem Saiu de tudo ao cantar, depois de um monte o vento Passou, lançou o vento em cima do mar Pela janela voando, atravessou meu caminho Sobrando o corão, você me deixou sozinha Na madrugada fugiu minha marcaridade Pela janela voando, você me deixou sozinha Não se despediu da patina, quase que os homens vencem Pela janela voando, você me deixou sozinha Pela janela voando, você me deixou sozinha Na madrugada fugiu minha marcaridade Deixou suas roupas no armário e foi caminhar Não se despediu da patina, quase que os homens vencem Saiu de tudo ao cantar, depois de um monte o vento Pela janela voando, você me deixou sozinha Pela janela voando, atravessou meu caminho Sobrando o corão, você me deixou sozinha Pela janela voando, 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 você me deixou sozinha Mãe, 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 Mãe. Aplausos